Salve, salve, galerinha! Tamo junto pra mais um vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o Merentiel, porque o nosso palestra conseguiu aí depoimentos do BKSS, que era treinador dele quando ele atuava pelo Defensa e Justiça e quando o BKSS treinava o Defensa e Justiça. E o BKSS acabou confirmando algumas informações que eu já trouxe aqui na TV Alviverde sobre o estilo de jogo dele. Como eu falei, não conheci o jogador, mas eu fui pesquisar de pessoas que conheciam, de profissionais que analisavam o futebol argentino e pude traçar um ideal ali de mais ou menos como funcionava o Merentiel dentro de campo. E isso foi confirmado, de certa forma, pelo depoimento do BKSS. A matéria completa você acessa aqui no link da descrição, é pra você ficar por dentro, porque eu sei que a torcida tá bem curiosa sobre esse atacante, né? E aí tem alguns outros pontos também que eu pude confirmar na última coletiva do Abel, aqui a gente postou um corte dele dizendo que não quer jogador em fim de carreira. E muito se falava em Cavani, Soares, jogadores que eram o desejo da torcida e eu acho que o torcedor tá certo, tem que querer esses jogadores porque são os melhores, mas o treinador eu acho que ele tem que ter o peso da decisão final sobre querer um jogador ou não e o Abel não quer esse tipo de jogador que vem pro Brasil pra encerrar a carreira, ele quer jogador voluntarioso e como eu falei, ele não quer estrela, ele quer um cara que muitas vezes pode ser reserva porque ele mexe muito no elenco e você imagina pagar um salário astronômico pro Soares e o cara ficar no banco alguns jogos ou pro Cavani ou qualquer coisa do tipo. Então eu acho que esses últimos, essas últimas informações, elas mostram um cenário que era mais ou menos o que a gente já imaginava aqui, né? Mas vamos lá, aqui a gente tem a matéria, né? Sobre o BKSS, né? Exclusivo, o BKSS rasga elogios a Miguel Merentiel, um grande goleador. Então como eu falei, vai tá aqui no, vai tá aqui no, 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 na descrição do vídeo pra você acessar a matéria e aqui uma das falas do BKSS. O Miguel é um grande goleador com grandes características, sabe definir com a perna dominante e com a perna que não é a dominante, ou seja, pé direito, pé esquerdo. Pelo lado interno e pelo lado externo do campo. É um jogador muito duro no momento da recuperação da bola, tá sempre muito bem colocado, participa bem das transições de ataque, seja entre a lateral e a parte central ou pelo lado oposto. Sabe jogar muito bem com os espaços. Então, eu tinha falado aí nas lives e num vídeo passado que o Merentiel, ele funciona mais ou menos como um Rony. Ele é um pouco mais alto que o Rony, tem um pouco mais de massa muscular, é um pouco mais forte, mas ele atua pelos espaços também, cai pela lateral, faz facão. É um jogador de mobilidade, não é aquele centro-avantão que fica parado. A diferença é que parece que ele é um pouco mais artilheiro, parece que ele finaliza um pouco melhor, porque já é um cara que joga um pouco mais dentro da área, apesar de sair, apesar de se movimentar. E nessa temporada no futebol argentino, ele tem bons números, ele tá entre os artilheiros aí, que hoje na Argentina, o artilheiro do campeonato argentino é o Bozzelli com 10 gols, o Merentiel, se eu não me engano, tem 8, 8 ou 7, alguma coisa assim. É uma média de gols até que bacaninha, né? Então, cara, tá aí um pouco mais do Merentiel, a gente aos poucos vai conhecendo. O próprio Abel disse na coletiva que é um jogador mais móvel, que gosta também de se movimentar bastante. E ele indicou outra coisa, ele indicou que o Rony tá improvisado e tudo mais, mas pelo que ele disse, pelo jeito como ele falou, eu acho que a partir do momento que o Merentiel tiver entrosado e puder jogar, o Merentiel vai jogar no meio, o Dudu vai jogar numa ponta, e eu tenho quase certeza que ele vai deslocar o Rony pra outra ponta. O Abel não vai abrir mão de ter o Rony nesse time titular, mesmo com o Verón, que deu mostras de que tá melhor, mesmo com o Scarpa, que vem sendo importantíssimo nos últimos jogos, eu tenho quase certeza que o Abel vai manter o Rony na ponta, beleza? Isso aí é um achismo meu. Então, matéria completa no link da descrição, e outra coisa que também vai estar na descrição é o link da 1xbet pra você se cadastrar, usar o cupom ALVVERDE e ganhar o dobro de créditos no seu primeiro depósito. Se você depositar 40, você vai ter 80 pra fazer suas apostas. Lembrando que esse fim de semana tem rodada de campeonato brasileiro. O Palmeiras, por exemplo, sai pra enfrentar o Juventude amanhã, no sábado, e nós esperamos muito esses três pontos. Beleza, rapaziada? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo que foi dito já sobre Miguel Merentiel, e o que você gostaria mais de saber sobre o jogador, que eu prometo que eu tento ir atrás. Tamo junto, um abraço, valeu e...